Vamos trocar de assunto agora, são 12 horas com 4 minutos. Agora a gente vai falar de mais uma ocorrência na Penitenciária Industrial de Blumenau. É que foram apreendidos diversos materiais ilegais dentro da unidade. Vamos conversar agora com a repórter Jamile Cardoso, com a gente. Boa tarde, Jamile, seja bem-vinda. A administração já tem informações de como isso entrou na penitenciária? Boa tarde, Alexandre, e a todos que acompanham o Jornal do Meio Dia. Sim, de acordo com informações da direção da Penitenciária Industrial de Blumenau, inaugurada há um ano e meio na Ponta Aguda, pacotes teriam sido arremessados de fora para dentro da unidade. E dentro desses pacotes havia vários materiais, produtos que não são permitidos lá dentro. Tudo isso que você vê nas imagens. São cinco aparelhos de telefone celular, uma quantidade também de fumo e serras que são utilizadas para cortar os ferros, as grades ali da penitenciária. Um material perigoso que agora, se antes entrava, não entra mais depois do acionamento dos escâneres corporais que já estão em funcionamento. É mais uma ferramenta de vistoria na hora da entrada das visitas e dos produtos que são levados lá para dentro. Então fica mais difícil e os criminosos estão utilizando desse artifício. A mesma coisa acontece também no presídio regional de Blumenau. Nós já mostramos aqui no Jornal do Meio Dia que lá na General Osório os criminosos também tentaram fazer isso e por sorte os agentes prisionais, eles estão atentos. Para se ter uma ideia, só na Penitenciária Industrial de Blumenau, esse material que foi apreendido dessa maneira, isso já aconteceu cinco vezes nos últimos dez dias. Ou seja, não foi a primeira vez que os criminosos tentaram introduzir esses materiais lá para dentro e também não se sabe se foi a última, né? Agora o diretor da Penitenciária, que é o Cleverson Henrique Dressler, ele conversou com a nossa equipe por telefone, disse que já está oficializando esse fato para o Departamento Estadual de Administração Prisional, o DEAP, e também vai pedir providências para aumentar a segurança no entorno da Penitenciária. A gente sabe que aquela é uma área de segurança, é muito difícil você entrar na unidade, só que os arredores acabam ficando, digamos assim, desguarnecidos. E é por isso então que ele pretende aumentar a segurança naquela região.